Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo para vocês finalmente aí pessoal, uma figura muito aguardada de Dragon Ball Z, que é o Nappa. Bom pessoal, começando então pela caixa, vocês podem ver que ela segue o mesmo padrão das novas figuras que vêm sendo lançadas pelas SH Figuarts de Dragon Ball, tem mais do Nappa aqui, você consegue ver o personagem aqui, cara, que monstro, velho, enorme, 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 que é a primeira lateral, algumas faces dele, algumas poses que é possível fazer, nome Nappa, parte de cima da caixa, parte de baixo, só para vocês terem uma ideia pessoal do tamanho da caixa, olha só, em relação ao Vegeta, ele é um pouquinho mais alto e é um pouco mais grosso também, mais largo um pouco a caixa, tá? Para vocês terem uma ideia aí do tamanho. Beleza pessoal? Então agora vamos abrir a caixa, vou abrir junto com vocês, peguei a faquinha aqui que meu estilete sumiu, deslacrei ele, abre lateralmente, tá pessoal? pessoal, ó, você consegue ver o Nappa totalmente assim, e cara, poxa, olha só que monstro, velho, Nappa, uma das figuras mais esperadas aí, né, há muito tempo, desde o anúncio dele, com uma forma sem camisa, né, o pessoal tava caralhando muito pelo Nappa e tá aí. Bom pessoal, conteúdo, né, inicialmente o blister e o manualzinho aqui ensinando, né, trocar pares de mãos e tal, deixa eu ver, parece que vem, ah tá, vem a base da make atrás, não tinha visto, e vem o efeito também do ataque dele, é bacana ter vindo, né, pelo menos isso, então vem aqui três faças extras, né, além dessa aqui, e dois pares de mãos também, além das mãos fechadas, tá? Então vamos tirar aí do blister e ver mais de perto a figura, galera. Bom pessoal, figura fora da caixa, e sinceramente eu tô impressionado, cara, com a qualidade da figura, sério, é muito bacana, é pesado, é muito, muito legal mesmo, eu não tive, não tenho o Broly, nem tenho interesse em ter o Broly, mas, cara, falo que o Broly é um monstro, né, eu sei que é, já vi fotos, mas esse Nappa também tá fantástico, cara, já vi fotos, o Broly é um pouco mais alto também que o Nappa, mas lindo, 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 cara, os detalhes, acabamento de pintura, enfim, fantástico mesmo, galera, fantástico mesmo, né. Antes de mostrar as articulações, pessoal, vou mostrar pra vocês daqui as faces, né, que acompanham a figura, tá, e as mãozinhas, vem essa face aqui, né, de ele dando uma, com os dentes fechados, né, com cara de mal, tá, vem essa face aqui, ó, de ataque, tá, gritando, né, vem essa face aqui também com o Scalter, é a mesma face dessa aqui, ó, só com o Scalter, tá, e vem uma face olhando de lado, né, tipo assustado, acho que quando o Goku aparece pela primeira vez, enfim, muito da hora, tem as veias saltando na testa dele aqui também, se vocês estão conseguindo ver aí, olha só, legal, né, e as mãozinhas, pessoal, olha as mãos fechadas, né, que estão aqui, vem também a mão de pose de luta, olha só, deixa eu trocar, outra mãozinha também de pose de luta, tipo o Scalibu do Shiryu, e o dedinho, né, pra cima, quando ele faz aquela explosão de ataque dele que explode, beleza, então são esses os extras, né, detalhe, pessoal, que o Nappa é igual o Kuririn, né, quem tem o Kuririn aí, ou quem já teve, você, né, não troca cabelo fácil, você troca a cabeça inteira, você tira essa cabeça e coloca essa cabeça aqui, tá bom, só pra constar aí, então galera, a figura tá aqui e, mano, é loucura, velho, é muito, muito, muito bacana mesmo, tô impressionado, tô olhando aqui, tô ficando bobo, né, com a qualidade da figura, pintura, tudo certinho, eu particularmente não vi problema nenhum, galera, nenhum na figura mesmo, cara, vamos usar as articulações dele aqui, então, antes, depois eu falo mais um pouco, né, vamos começar aqui de baixo pra cima, pé aqui, olha, articula no pé, tá, na pontinha do pé também, vai um pouquinho pra baixo aqui, articulação no tornozelo pra dentro e pra fora, tá, articulação aqui dupla no joelho, ó, na coxa também aqui ele tem articulação, ó, esse movimento aqui, vai pra frente, vai pra trás e vai pro lado. Nos braços aqui, pessoal, ou melhor, deixa eu mostrar antes aqui, a armadura também articula, né, abre e fecha, ó, como vocês estão vendo aqui, aqui também na ombreira também levanta pra você ter um movimento maior lateral, né, na figura, até que ele não levanta tanto, cara, achei que levantasse mais lateralmente. Então, começando aqui pelo braço, ele não levanta tanto lateralmente, gira aqui 360, tá, movimento aqui na altura do bíceps também, ó, essa articulação aqui na altura do bíceps, tem articulação dupla no cotovelo, tá, tem articulação de ombro também aqui, ó, tá vendo, você faz aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui de dentro, ó, entra e sai pra você ter um movimento maior de braço aqui, né, tá, aqui no abdômen e na cintura, né, ele movimenta aqui no abdômen, tem essa articulação também aqui na altura do peito, ó, na cabeça você consegue mexer totalmente aqui, né, pra baixo, pra trás e o pescoço também articula um pouco, ó, beleza? Acho que são essas articulações, deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui, não, exatamente isso mesmo, tá, as articulações da figura, beleza, pessoal? Eu vou passar aqui pertinho, vou mostrar os detalhes da figura pra vocês verem, cara, que fantástico tá esse de napa, então, galera, passando bem de pertinho pra vocês aqui, muito doido, né, cara, muito doido mesmo, que ele encosta, olha o tríceps do cara, velho, que doideira. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, só pra mostrar, que eu esqueci de mostrar pra vocês o efeito, cara, né, deixa eu tirar o napa aqui de trás, olha só, e você encaixa, né, a base aqui nele, deixa ele em pé, assim, né, como se estivesse sendo jogado, né, que é o ataque do napa, tá? Só pra vocês verem também aí a questão do efeito. Aí você pega a basezinha, encaixa aqui embaixo e tá montado, depois eu mostro pra vocês também. Bom, pessoal, entrando nas considerações finais, então, o que tem a dizer sobre a figura não é nada mais, nada menos, que ela tá fantástica, cara, e não tem como não recomendar essa figura aí. Pra quem tá colecionando essa garrafa de Dragon Ball, não tem como não recomendar, cara, não tem como falar assim, não pega essa figura do napa. Até porque dessas últimas figuras de Dragon Ball da SH Figuarts, eu acho que o napa foi uma das mais esperadas por todo mundo, cara, sem dúvida alguma, o napa foi a figura que a galera tava mais comentando nos grupos de colecionadores na internet. E não só por isso, né, pessoal, mas porque, como eu falei anteriormente, é uma figura muito, muito da hora mesmo, cara, tá muito bem feita, todos os detalhes, né, a qualidade da figura tá muito legal mesmo, cara, muito bom e pode pegar que é certo de você gostar, não tem como não gostar desse napa. Bom, pessoal, pra encerrar, né, tá aqui uma prévia, né, de como fica o Vegeta e o napa junto e como vai ficar mais ou menos esses sete Saiyajins, né, completo. Na minha opinião, essa saga Saiyajins é uma das mais bacanas de todo Dragon Ball Z, até porque é onde tudo começa, né. Então é uma saga, assim, muito fera e, pô, vai ser muito louco ter o Haditz, ter o Piccolo novamente lançado nessas novas articulações, se um dia lançarem o Gohanzinho também, enfim, né, vai sair o Tenchihan, o Yantia em breve, então eu acho que vai ficar muito, muito fera esse sete completo, tá. Então fica pra vocês aí o Napa, né, e o Vegeta. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do review, que tem tirado a dúvida de vocês em relação a algumas coisas. Se faltou falar, deixe nos comentários aqui embaixo, assim que puder, eu vou estar respondendo, beleza. Não esqueça também de deixar o like pra ajudar na divulgação do canal, ajuda pra caramba, pessoal. Então, deixe o like aí pra saber que vocês estão curtindo o conteúdo, que vocês estão gostando. Se não estão curtindo também, comente aqui embaixo que a gente sempre vai tentar melhorar pra vocês, tá bom. Se inscrevam pra tá podendo as novidades, tá. A gente sempre tá trazendo aí, passa nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, tudo na descrição aqui embaixo, beleza. Beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, até a próxima e valeu!